Bom internautas, bom dia. Iniciando mais uma cobertura de um grande clássico, nosso maior clássico. Chegamos 10 da manhã aqui no estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, preparando todo o nosso material, pegando nosso espaço na imprensa escrita e começar o trabalho para o grande clássico. O quarto do ano, nos três anteriores, dois empates e a vitória do Havaí no turno da Série B, 1 a 0 no escarpelho, gol do Rodrigão. E aqui hoje, 4 e meia, o palco de mais um grande clássico, Havaí Figueirense. Justamente no dia em que o Havaí comemora os seus 95 anos de fundação. Um clássico com um clima de tensão, de expectativa. Todos têm, mas esse um pouco mais até pela situação do Figueirense. O Havaí não terá Marquinhos Santos. O jogador deve ficar de 15 a 20 dias tratando da lesão no quadril e dores também no joelho. Então, o Marquinhos está fora da partida. Por ele, estaria em campo. Mas, uma avaliação médica, o jogador foi conscientizado de que não tem que ir para o jogo por uma série de fatores. A questão do encerramento da carreira no fim da temporada. Ele queria jogar o clássico. O campo está muito pesado. O jogo hoje vai ser pegado. Um clássico muito diferente. O Figueirense vem para morder, morder forte, tentar essa vitória. O Havaí está a nove jogos sem perder. Enfim, muita coisa em jogo. E a questão das dores no quadril e no joelho, que o tiram o Marquinhos Santos da partida. Não só dessa do clássico. Repito, 15 a 20 dias em tratamento. O Marquinhos quer encerrar a temporada com o acesso do Havaí. E, se for possível, com o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Do lado do Figueirense, o técnico Milton Cruz fez uma semana de treinos secretos. Não confirma a escalação do time. André Santos deve ficar no banco ou começa jogando. Jorge Henrique começa jogando ou não. Gustavo Ferrares na frente com Felipe Amorim. Tem muita coisa em jogo. Vai ser um grande clássico. E você, que não puder vir, vai perder esse jogão. Quem vai estar aqui, já garantido, vai participar da grande festa do futebol. O pré-jogo, a chegada dos times, das torcidas, tudo a partir de agora, aqui no site e demais redes sociais. Clássico, meus amigos. É com a gente há muito tempo.